Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores vereadores, boa tarde a todos os assessores, funcionários que nos acompanham na sessão de hoje, em especial os munícipes que nos acompanham de forma virtual. Primeiramente, quero parabenizar o Poder Executivo, através da Secretaria de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, pela bela ação de Natal. Realmente, sexta-feira foi um dia de muita alegria, tanto pela festa da Câmara de Vereadores, no qual eu já parabenizo o senhor presidente, a secretária Isabela e todos os funcionários que arregaçaram a manga para fazer aquele encontro, uma confraternização saudável aqui no âmbito do Legislativo. E, voltando à organização do Natal, realmente é algo fantástico. Eu me encantei, confesso para vocês, me emocionei, como ficou tão bonito o nosso casarão Borne, um espaço cultural emblemático na cidade, né, vereador João Luiz? E ver ele, daquela forma, nos traz esperança, alegria, e este, com certeza, a nossa criançada, deixá-la entusiasmada para que a gente possa construir um futuro cada vez melhor. Então, parabéns, secretário Davi, toda a sua equipe, parabéns, prefeito Salmi, vice-prefeito Alexandre, por dar esse ânimo satisfatório para a população de Biguassu, que foi a programação de Natal. Aparentemente, é algo simples, mas que a gente sabe que faz toda a diferença na vida das pessoas. Também quero mandar um recado para o pessoal da região norte do município. Venho conversando e cobrando bastante, secretário Marcelo, referente às manutenções em Tijuquinhas, Jardim Carolina, no bairro Estiva. Fico contente que o bairro Estiva, né, vereador Douglas e Sandro, já quase finalizando as manutenções nas estradas rurais. E, se Deus quiser, quarta-feira, a equipe da Secretaria de Obras sai da Estiva e pula para Tijuquinhas para a gente fazer a Rua Bertô do Machado, que é uma rua tradicional da nossa região e que, há muito tempo, vem tendo abandono do Poder Executivo Municipal com a falta de infraestrutura. Então, no começo do ano, foi feita sim uma manutenção e está na hora da Prefeitura voltar lá para fazer, novamente, a continuidade dos trabalhos, para que aquelas pessoas que moram naquela rua tenham dignidade de entrar e sair das suas residências. Então, quarta-feira está programado para a Secretaria de Obras dar um pulo lá e fazer a manutenção da forma que os moradores merecem. Falado nisso, quero também registrar um pouquinho aqui da audiência pública com a empresa Biguassu. Às vezes, a gente fica um pouco frustrado com a falta de investimento da empresa com a nossa municipalidade, mas, só para registrar que a gente enfatizou, principalmente, vereador Cristian, que os ônibus que saem lá de Governador Salso Ramos, que fazem a rota norte-sul do nosso município, tenham cuidado para que eles coloquem mais itinerários, para que os ônibus possam passar nos bairros da região norte e Biguassu, que, por vez, o morador munícipe tem que sair da sua residência e ir até a marginal da BR-101 para pegar o ônibus. E, em dia de chuva, a gente sabe que é dificultoso. Imagina só, vereador Géuco, pegar um guarda-chuva na frente da BR e o caminhão passando com aquele vento que faz, o famoso vácuo, e aquilo ali molha a pessoa, não tem abrigo nenhum de ponto de ônibus que dê condições de abrigar essas famílias. Então, se o ônibus passar por dentro da rua, da geral, lá de Arejecima, Jardim Carolina, Cachoeiras, Tijuquinhas, já saindo quase no Balneário de São Miguel, com certeza trará mais dignidade aos usuários dos ônibus que utilizam principalmente a linha Governador Biguassu e Governador Florianópolis, bem como Palmas e Armação, e também a nossa Rota de São Miguel. No mais, desejo uma boa semana a todos os vereadores. Parabéns, presidente, mais uma vez, pela belíssima festa de final de ano. Tenho certeza que aquilo ali motiva a gente, porque a gente chega aqui no âmbito do município, da Casa Legislativa, para trabalhar, discutir projetos, e, quando a gente se confraterniza, eu acho que a gente fortalece vínculos, e a política é isso, é fortalecimento de vínculos, união partidária, para que a gente construa uma cidade cada vez melhor. Uma boa tarde a todos.